Deus me consola quando a minha alma chora Deus me levanta quando eu cair no chão Deus me exalta quando o mundo me humilha Deus me consola quando a minha alma chora Deus me levanta quando eu cair no chão Deus me exalta quando o mundo me humilha Deus é Deus minha vitória dil который Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus minha vitória dil Based on the sad kingdom oldu Deus me exalta quando o mundo me humilha Deus me consola quando a minha alma chora Deus me levanta Quando eu caí no chão Deus me exalta Quando o mundo me humilha Deus é Deus Minha vitória Mas Deus é Deus Mas Deus é Deus Minha vitória Vai lá Mas Deus é Deus Mas Deus é Deus Deus é Deus Minha vitória Ele faz Levanta suas mãos Se Deus não chegou a mentir, Abraão O Deus não tem porquê te mentir Se Deus não mentir a Isaac Ele não tem porquê te mentir Se Deus não chegou a mentir a Jacó Ele não tem porquê te mentir Até porque a Bíblia vai me dizer Ele não é o homem para te mentir Nem filho do homem para que se arrependa Deus é Deus Deus é Deus Deus não é o meu pai Deus não é a minha mãe O meu pai prometeu Mas não cumpriu A minha mãe prometeu Mas não cumpriu E meu cara vai Vai lá Deus me consola Quando a minha alma chora Deus me levanta Quando eu cair no chão Deus me exalta Quando o mundo Me humilha Deus é Deus Minha vitória Alguém pode dizer isso comigo Deus é Deus Deus é Deus Mais forte Declare mais forte Quero te ouvir Quero te ouvir Deus é Deus Mesmo perante do Golias Perante do gigante Minha vitória Minha vitória Eu não luto pra vitória Eu luto dentro da vitória Ai, 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 ai Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo